Pra todas as mina firmeza, pra todos os lá da peste, vai começar mais uma, a barra da leste. Emiciante, o que vocês querem ver? Sangue! A gente acha de vontade, que vai te fazer gigante, a praia que é seu? Sangue! O meu, oi, 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 oi. Então tá bom, talento, agora eu vou demonstrando, até porque eu tô tipo sabotagem, hoje eu tô cantando até pro santo, Mas só corintia, no Itá, que era tanto pro santo, hoje os peixes saem do mar, pra ver eu rir mano, cê tá entendendo? Que agora eu vou falar, porque quando eu tô na batalha, ali o Vic vai apanhar, mano sabe? Que agora eu chego de ideologia, não vou rir, matar estação, também nem pedir lastia, vou passar uma visão pros moleque da quebrada, Vou passar pros moleque que vão dar seus de farda, mas tá ligado, que dessas rimas só estou farda, mano cê sabe que eu tô matando os de farda, Eu me concentro, mano cê sabe que agora é o momento, eu me concentro e hoje eu sei tomar no centro. Viu, Ê, 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 Ê pra você, nesse rimar, só que sinceramente importa na sua mente, hoje é a que vou entrar sabe por que parceiro vou dizer, na batalha você tomou pipoca não quero que o peixe saia do mar, eu só quero que o peixe entre no meu poço, se você pega a visão, mano você não tem informação, você falou de sabotagem só que esse canal aqui não foi tão bom, porque você não é MC meu mano, melhor você sair daqui, você disse que vai me bater só que na batalha você vai cair, sabe por que que você não é envolvente, mano, a que sua mente aqui tá vazia, eu vou mandando meu verso, falou que você vai mandar ideologia, falou até nos guardar do parceiro só que na batalha a sua rimar, que não é séria as grades só prendi homem, só que não ideias tá saindo previsãozinha vamos lá, hein Zona Leste para o que gostou das rimas de Vite, o 13 diferentemente, mentemente, para o que gostou das rimas de Vite que ele se esque withdraw o que vai serve não dá pra eu ser com a próxima PS over pff 2 0 0 Vícia Pra fazer começar a parada, o que vocês querem ver? Sonho! Fude! Agora sim! Manda que eu vou te matando e acelero na pista Mano, você não me pega, então anda a placa Que você perde pra essa mina Você acha que cê passa visão? Só que aqui cê não tem raciocínio Até porque, mas é de quebra-baixa Que vai ganhar isso, só tudo ele Você acha que é isso? Beleza, sem foda, parcero, que eu não quero o drop Eu tô aqui e mano, mostro noendo de verdade Você fica em choque Mano, eu aqui não sou nevada, eu sou maduna levada Minha rima que é leve Mano, você é moleque, cê perde a equipa, a princesa do Krab Você não entrava na base parceiro, hoje aqui vou te matando Minha irmã na mente vai entrando, enquanto você fica aí pensando Eu sei que cê é foda, que você é bom, só que parceiro aqui mano vou te contar Se você quer bater, primeiro você vai ter que apanhar Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Viva de três, dois, um, viva Três, dois, um, viva Até porque ela falou que pra ganhar tem que apanhar Mano, cê sabe que agora na batalha é o caldo seu fim Até porque já apanhei E pro hip hop hoje eu doei Logo tudo de mim, cê não entende É gajante, por isso cê é um puente Cada um rio é pra gente, sabe que é inconsequente Agora cê apanha, que eu vou te falar Quando o vitinho joga os 10, o Santos 10 vai ver eu lá Mano, cê sabe, eu não vou parar Por isso mesmo você vai tomar, ela fala de canão Mano, fubão, então eu faço a visão Tipo sabotagem, sabe, eu sou capaz Até porque a preocupação tem lado morreu Só porque tava lutando pela paz Tá entendendo Que agora você vai logo perder Fogo no racista, fogo no senado E também aqui o primeiro comando é Zóio de gato, só tipo PCC Gato 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 É um barulho que constou na cima de mil vinte E aí, quem gostou da acima de 21-13? Eu vim pra próxima fase 2x0, mas muito barulho pra 21-13!